Abra a Palavra de Deus, nos Salmos de número 1, eu quero conversar sobre frutificação hoje. E quando a gente fala de frutificação, nós estamos falando contra a esterilidade. Dar fruto, é contra não dar fruto, é o contrário. E eu quero falar sobre isso hoje, vou usar como base o Salmos 1, Salmos de apenas 6 versos, mas eu vou ler todo o texto para a gente entender o contexto, e vamos encaixando o estudo. Diz assim a Palavra do Senhor, eu vou ler na NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, tem o texto mais usado, é bem-aventurado, não é? Não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, dos escanecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas dão murcha, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor prova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Diga comigo, glória a Deus, glória a Deus, pela Palavra de Deus. Eu quero focar na expressão que o salmista que escreveu, Salmos 1, diz no verso 3, dá fruto no seu devido tempo, na maioria das traduções, na árabe fala assim, na NVI fala, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, frutificam no tempo certo. Como eu disse, que se eu vou falar sobre frutificação, se eu vou pregar sobre dar frutos, eu estou pregando, contrariamente, sobre ser estéreo, em frutos espirituais, em frutos que a Bíblia nos traz. A Bíblia menciona, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 11, um texto muito intrigante, mas muito interessante. Após a sua entrada triunfal em Jerusalém, aquela entrada maravilhosa, que aconteceu numa Páscoa, aliás, uma semana antes da Páscoa, no Domingo de Ramos, após aquela entrada maravilhosa, ele vai para a Betânia, que era uma vila pertinho, onde ele gostava de ficar se hospedado, provavelmente na casa de Lázaro e Maria e Marta, era onde ele ficava hospedado, e ele volta para Jerusalém, no caminho ele vê uma figueira, ele vê uma figueira com folhas, a Bíblia menciona, tanto em Marcos como em Mateus, que ele vê aquela figueira com folhas verdes, e ele quer comer um fruto daquela figueira, ele quer comer um figo, ao chegar naquela árvore, toda esverdeada, com folhas, bonita, ele não acha um fruto, e ao não enchar nenhum fruto, ele amaldiçoa aquela árvore, é assim que a Bíblia diz, ele diz assim, que não nasça mais nenhuma fruto de você, Marcos e Mateus contam diferente, Mateus diz que instantaneamente ela se seca, da raiz até a árvore verde, se seca totalmente, Marcos já diz que no outro dia, eles passando por lá, eles veem que as figueiras se secou, e todos eles se assustaram, olharam para Jesus, você viu mestre, que a figueira se assustou, e Jesus fala, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer, esse monte vai daqui para acolá, vocês vão fazer coisas mais maravilhosas do que essa, mas focando na figueira, porque muitos não entendem, não compreendem, porque Jesus amaldiçoou aquela figueira, não é questão de ser sádico, ou coisa parecida, muito pelo contrário, nós estamos falando do Senhor dos senhores, rei dos ex-mestres dos mestres, Deus de toda a vida, o que Ele faz é correto, e pronto, acabou, aliás, se tem uma coisa que não só o cristão, como o mundo precisa entender, é, o bom é Deus, o bem é Jesus, se Jesus faz, é bom, se Jesus fez, é bem, se não é, não é, e pronto, acabou, Ele é o prumo do que é justo, Ele é o prumo do que é correto, Ele é o prumo do que é bom, não tem como ser bom além de Deus, não tem como ser do bem além de Jesus, aliás, tudo que é bom no mundo, tudo que é bom de ideologia, tudo que é bom de qualquer outra compreensão humana, ou de filosofia, ou de estudos, ou de ciência, vem de Jesus, e pronto, acabou, então, se Jesus amaldiçoa aquela árvore, isso é o bom, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é do bem, e Jesus amaldiçoa aquela árvore, e ela seca, ela seca, por que que isso aconteceu? Bom, a gente tem que procurar, analisar o texto, dentro do seu contexto, para que a gente não forme um pretexto, e interprete as coisas de forma equivocada, até meia herética, a Bíblia diz, que a árvore estava verde, uma figueira verde, tem fruto, uma figueira verde, tem fruto, e a estação daquela figueira, que é perto da Páscoa, é exatamente na época, em que ela deveria dar frutos, vocês estão entendendo ou não? Ela deveria ter frutos, ela estava toda esverdeada, e ela deveria ter frutos, Jesus procura frutos, então ela era uma árvore bonita por fora, mas não tinha frutos para oferecer, ela era uma árvore que, como é que eu posso explicar? Aquela árvore, tinha cometido talvez o pecado, que Jesus, e a gente vê isso muito na Bíblia, que Jesus, perdia a paciência, Jesus não perdia a paciência com o prostituto, Jesus não perdia a paciência com o publicano, o pecador, Jesus não perdia a paciência, com tantos pecadores, que a gente vê na Bíblia, mas ele perdia a paciência com os hipócritas, se você estudar na Bíblia, você vai ver que toda vez que Jesus encarava o hipócrita, ele perdia a paciência, raça de víbora, seus bandos de cobra, é isso que ele fala, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele olha para aquela árvore, ela é toda verde, bonita por fora, opa, onde está o fruto? Onde está o fruto da justiça? Onde está o fruto do arrependimento? Onde está o fruto do Espírito Santo? Não tem! Então não nasce mais fruto de você, se seque. Outra parábola que Jesus conta, em Lucas 13, Jesus conta uma parábola em que, Ele menciona, que um homem planta uma figueira, e ela cresce, e não dá frutos, e aí Ele espera um tempo, eu não me lembro qual é o prazo que Jesus coloca no texto, espera um tempo, passa um prazo, passa outro, passa outro prazo, e não nasce fruto, Ele está contando essa história, e aí o dono daquela árvore, o dono daquela plantação, manda arracar aquela árvore, porque ela não vai dar em nada, ela não está dando fruto, ela não vai dar em nada, e aí uma pessoa diz, não, pode deixar, eu vou colocar, cuidar dela, vou cuidar da terra, vou regar, vou colocar, qual que é o nome que põe, adubo, e se daqui um ano ela não der fruto, o Senhor arranca, e o dono da plantação diz, combinado, daqui um ano eu vou ver direitinho, veja a importância que Jesus dá ao fruto, quem não frutifica, quem não está dando fruto, Ele dá um prazo para que Ele se limpe, Ele dá um prazo para que venha ser adubado, Ele dá um prazo para que venha ser cuidado, Ele dá um prazo para que Ele receba aquelas propriedades, para que venha dar o fruto, mas se ela não dá fruto, ela é estéreo, então eu e você como cristãos, partindo desses dois, uma parábola e algo que aconteceu com Jesus, precisamos urgentemente aprendermos o caminho da frutificação, e não é qualquer fruto, porque a Bíblia de Jesus também fala, que uma árvore pode dar frutos maus, a qualidade do fruto precisa ser boa, tem que ser um fruto que agrada o coração do Senhor, tem que ser um fruto que seja do paladar de Jesus, você está entendendo o que eu estou dizendo irmãos? tem que ser figo, Ele tem que encontrar em nós o fruto que agrada o coração dEle, Ele tem que encontrar em nós a frutificação, como cristãos, como servos, como seguidores e discípulos dEle, aquele fruto que agrada o coração dEle, sob pena de sermos espiritualmente estéreos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não irmãos? quem está comigo diga amém, posso ir mais fundo, você me permite mais fundo, vamos lá então, o salmista ensina, a primeira coisa que ele fala aqui, nesses salmos que eu li, e eu acho muito interessante, esse degrau que ele coloca no verso 1, isso chama muito a minha atenção, porque você vê que de fato, é uma coisa que chama outra coisa, que chama outra coisa, ele coloca como é feliz ou bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, andar, caminhar, estar junto, nem se detém no caminho dos pecadores, ele para, ele já presta atenção, e nem se assenta na roda dos zombadores, dos escalecedores, sentar na mesa para o judeu daquela época, representa muita intimidade, não é igual, eu sempre, quem já ouviu me pregar sobre esse texto, ou mencionar sobre intimidade na Bíblia, usando o judeu, sabe que eu uso sempre essa comparação, judeu não é igual o goiano, o goiano mal conhece a pessoa, já assa o pão de queijo, para a pessoa sentar na cozinha dele, já passa o café, é assim ou não é irmão? mal eu que rodo esse, já rodei esse estado todo aí, sei, a pessoa mal me conhece, já abre a porta, já põe dentro da casa dele, já assa o pão de queijo, enfia café, quer tomar banho, já dá toalha, é impressionante, a gente é assim, o goiano é assim, o goiano irmãos, quando ele viaja no mundo, ele assusta, e não precisa ser fora do Brasil não, quando ele vai em um outro estado, ele assusta, porque o goiano, quando ele entra no elevador, por exemplo, ele dá bom dia, mal conhece a pessoa, bom dia, tudo bem? e quando chega no andar, ele dá tchau, tchau, nunca viu a pessoa, o goiano é assim, que bom que nós somos assim, graças a Deus que nós somos assim, o judeu não, para você sentar na mesa, daquela época principalmente, não sei se hoje ainda é assim, me contaram que ainda é assim, mas para você sentar na mesa do judeu, ou você tem que ser um grande amigo dele, uma pessoa que ele quer honrar, ou alguém da família, senão não senta, porque sentar na mesa, é algo de muita intimidade, vocês estão entendendo? e quando você vai para o original do aramaico grego, a expressão que é assenta, é que quer dizer morar, habitar, é a mesma expressão usada para habitar, veja que é tanto que ele usa, fala de intimidade aqui, que ele está dizendo, nem se habita, nem estar junto mesmo, próximo, íntimo, com aquele que é zombador, com aquele que é esclarecedor, porque o ser humano é, eu vou te falar algo para você aqui, que antropologicamente é verdade, o ser humano é Maria, vai com as outras, nós somos influenciáveis, nós somos influenciados, todo mundo que passa da nossa vida, nos influencia de alguma forma, outros mais, outros menos, mas nós somos influenciados, nós somos criados por Deus, para andar em grupos, seríamos animais que andam em bando, somos assim, somos influenciáveis, então nós temos que tomar cuidado, de sentar na casa daquele que está zombando das coisas de Deus, está zombando das coisas do Senhor, de ter intimidade, de ter relacionamento próximo, com quem zomba das coisas do Senhor, e veja que é um crescimento, ele começa que escuta o conselho do ímpio, e depois para no mesmo caminho do pecador, e por fim já está íntimo, está crescendo, porque é uma coisa que puxa outra coisa, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não irmãos? Se você continuar assim, você não será uma pessoa frutífera, os frutos que você vai dar, não serão aqueles frutos que chamam a atenção do Senhor, que degustam, que dão gosto na boca do Senhor, pelo contrário, serão frutos contaminados, geneticamente modificados, espiritualmente modificados, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não irmãos? E ele continua antes, o contrário, o seu prazer está na Bíblia, na palavra de Deus, está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, o adubo que se coloca na figueira, para que ela venha ficar frutífera, é a palavra de Deus, a Bíblia, se eu quero ser uma pessoa que frutifica, se eu quero deixar de ser estéreo espiritualmente, se eu quero dar frutos que agradam o Senhor, eu preciso me dedicar a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso aprender sobre a palavra de Deus, eu preciso me aprofundar na palavra de Deus, eu preciso estudar, e tenho que ter satisfação nisso, de dia e de noite, de dia e de noite, não é a toa, que Levítico e Deuteronômio, Deuteronômio é um resumo que Moisés dá, diz que nós devemos falar da palavra de Deus, para os nossos filhos, de manhã, tarde e à noite, sentado na mesa, ao dormir, ao acordar, ao caminhar, porque sabe o poder que era a Bíblia, o poder que era a palavra de Deus, uma pessoa íntima da palavra de Deus, é íntima do Senhor, Maria e Marta recebendo Jesus na sua casa, Marta toda ocupada, trabalhadora, obreira do Senhor, mulher de Deus, eu brinco que Marta se fosse, seria aquelas mulheres, se fosse hoje, Marta seria aquelas mulheres do ciclo de oração, disposta a ajudar, disposta a servir, aquelas mulheres, sabe irmão, você sabe como é que é né, forte, disposta, mulher de Deus, Marta era uma grande mulher de Deus, citava a Bíblia, declarava a Bíblia, cria no Senhor Jesus, mas ela estava trabalhando, e ela ficou muito mexida, revoltada, que enquanto ela estava trabalhando, servindo ao Senhor Maria, estava assentada, aos pés de Jesus, e ela vai em Jesus, e fala assim, Jesus, o Senhor não se importa, de eu estar fazendo tudo sozinho, sozinha, e a minha irmã está aos seus pés, e Jesus fala, você está muito ansiosa Marta, calma, uma coisa só, não precisa ficar fazendo muita coisa não, mas Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, e aí quando a gente ouve essa mensagem, ouve esse texto, a gente já deduz, que está falando da presença de Jesus, é óbvio que também está, mas há uma frase nesse texto, que a gente não pode, em hipótese alguma, desconsiderar, diz que Maria, estava ouvindo, as palavras, de Jesus, vou repetir, e o texto diz que Maria, estava ouvindo, a palavra, de Jesus, a melhor parte, é ouvir, é aprender, é absorver, é receber, da palavra, de Deus, e essa melhor parte, não pode ser, nos tirada, eu quero dar fruto, eu preciso do adubo, o adubo é a Bíblia, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, é o rema, manifesto, quem está me entendendo aqui irmãos, e aí a terceira coisa, que ele diz aqui no texto, para ser uma árvore frutífera, que na estação apropriada, da sua folha, e tudo quanto ele faz, prospera, é estar plantada, junto a ribeiros, de água, é estar plantado, junto a fonte, veja, três coisas, fundamentais, não se deixar, contaminar, por pessoas, que possam, e é pessoas, aqui é gente, não é demônio, não irmãos, é gente, pessoas, que possam contaminar, a qualidade do meu fruto, a segunda coisa, Bíblia, adubo, palavra de Deus, a terceira coisa, está, como árvore, plantada, a beira, das águas, correntes, posso ir mais fundo, você me permite, quem está comigo aí? Ele está fraco, quem está comigo aí? A Bíblia fala, que existe um rio, que corre, que sai, do templo, o Salmo, diz que esse rio, onde ele passa, ele alegra a cidade, Ezequiel, na sua profecia, Ezequiel, capítulo 47, que diz que um rio, e a gente conhece, esse texto maravilhosamente, porque, diz que o profeta, tinha que andar um pouquinho, a água dava nos, nos tornozelos, depois nos joelhos, depois no tronco, e por fim, era um rio, que não podia, atravessar a nada, e aí, quando ele sai desse rio, ele vê que, onde passou o rio, gerou vida, árvores que não davam fruto, geravam frutos, geravam vida, árvores mortas, geravam vida, e esse rio, saia da limiar, do templo, esse rio, saia de dentro, do templo, era água, e começava, a aguinha baixinha, e ele tinha que andar, e dava no tornozelo, depois do joelho, e do tronco, e crescia, e esse rio, era poder de Deus vivo, estar dentro, ou junto ao ribeiro de água, é estar, na igreja, enraizado, implantado, bebendo, a bispo, mas tem coisa, que eu não entendo, perfeitamente, continua, quem vai te explicar, é o Espírito Santo, tem coisa, que eu não mudei ainda, eu ainda tenho alguns erros, do meu passado, que eu preciso consertar, beleza, continua vindo, porque quem convence, convence do pecado, eu não é pastor, não é pregador, é o Espírito Santo, o problema, é quando o Espírito Santo, nos convence, a gente continua pecando, o problema, é quando o Espírito Santo, fala com a gente, quando o Espírito Santo, mostra para a gente, o pecado e o erro, e a gente não ouve ele, esse é o problema, e aí o salmista, em Salmo 51, Davi diz que, não retire de mim, o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo, insiste, no convencimento, mas se a pessoa, rejeita ouvir, ele sai, mas continua, o importante, é estar uma árvore, plantada junto, ao ribeiro de água, porque é aqui, que vai frutificar, é aqui, que o seu fruto, vai gerar, mas eu não concordo, irmãos, a gente é gente, a gente não concorda, com o outro, e sem por cento não, tem jeito não, se eu falar, que o melhor time, de Goiás, é o Goiás, que é do Vila, não vai concordar, é doido, mas não vai concordar, é lógico, que nós não vamos, vocês estão entendendo, o que eu estou dizendo, não é lógico, que uma coisa ou outra, você vai dizer, eu não sei, se esse negócio, é bem assim, não, é lógico, o importante, é estar junto, a fonte de água, e aí você vai me perguntar, assim, nesses sete minutos, que me falta, que frutos, são esses, que eu preciso gerar, que agradam o Senhor, porque não adianta nada, irmãos, dar frutos, que não agradam o Senhor, se você der, um saco de mexerica, para mim, a minha esposa, e meus filhos, vão ficar muito felizes, mas eu confesso, para vocês, que eu não aguento, nem o cheiro, ninguém é perfeito, calma, não aguento, nem o cheiro, cada um é de um jeito, talvez, tem alguma fruta, que eu gosto, que você não gosta, qual é a fruta, que agrada o Senhor, qual é o fruto, que agrada o Senhor, que é bom, ou o paladar dele, que ele gosta, vocês estão comigo, quem está comigo aqui? Qual é? A Bíblia ensina, o primeiro fruto, que a gente vê, João, Batista, e depois Jesus fala, é o fruto do arrependimento, eu preciso dar, o fruto do arrependimento, isso agrada a Deus, eu preciso arrepender, das minhas obras mortas, das minhas obras pecaminosas, eu preciso me arrepender, dos meus erros, eu não preciso, ficar me reacusando, está certo, se você é português, reacusando, ficar me acusando direto, isso aí, o diabo já faz, tem gente que faz, o trabalho do diabo, na vida dele, fica se acusando, ele mesmo se acusando, faz 15 anos, que ele cometeu o pecado, a Bíblia diz, que Deus já esqueceu, mas ele continua se acusando, não precisa disso, mas eu preciso demonstrar, ao Senhor, que eu me arrependi, dos meus erros, do meu pecado, do meu passado, das minhas falhas, e como que é arrependimento, arrependimento é chorar, oh meu Deus, eu errei, eu pequei, não, isso é tristeza, arrependimento, é vir aqui no altar, não, não, isso é choro, isso é desespero, arrependimento, consiste em não fazer mais, arrependimento, consiste em abandonar, as obras erradas, as obras mortas, vocês estão entendendo ou não? Segundo fruto, que a gente vê, que agrada o Senhor, é não despediçar, aquilo que Ele confiou a nós, parábola dos talentos, aquele fruto que Ele confiou em você, chamada, vocação, ministério, talento, enfim, aquilo que Ele te deu, você não pode enterrar, você não pode esconder, pelo contrário, você tem que pegar, esse talento, e fazer frutificar, fazer multiplicar, se o Senhor te deu um talento, se o Senhor te deu um dom, se o Senhor te deu um ministério, se o Senhor te deu uma vocação, se o Senhor te chamou para algo, você não pode esconder isso, pode ser que não seja da mesma intensidade, que o outro tem o mesmo chamado, pode ser até que não seja da mesma intensidade, que você quando você era jovem, e hoje você já não é tão, você tem mais tempo de juventude, então, a disposição já não é a mesma, mas aquilo que Deus te confiou, aquilo que Ele deu a você, esse fruto, você precisa, oferecer de volta, e não oferecer de qualquer jeito, vocês lembram, que deu cinco, devolveu dez, que deu dois, multiplicou também, que deu um, enterrou, e aí, pega aquele enterrado, e devolve para o Senhor, aqui, eu sabia que o Senhor era justo, eu sabia que o Senhor era devoso, então eu estou devolvendo, servo mal e infiel, porquê que não entregou, pelo menos aos bancos, para ver se eu ganhava alguma coisa disso? Vocês estão entendendo irmãos? Por fim, não sei se é o mais importante, mas é aquele que a gente vê com mais clareza, o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, o fruto, e não é frutos, é fruto, do Espírito Santo, e aí eu queria que você abrisse comigo, para a gente terminar com Gálatas 5 verso 22, Gálatas, carta de São Paulo apóstolo, aos Gálatas capítulo 5, versículo 22, e você sabe porquê que é fruto e não frutos, por mais que aqui tem várias camadas, por mais que aqui apresente várias características, adjetivos, porque é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer em você, é a mudança de vida, é a transformação de vida, é o deixar as coisas velhas, e se tornar uma nova criatura, e ele diz assim no verso 22, mas o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, e esse aqui que todo mundo tem, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, vou repetir de novo, o fruto que agrada ao Senhor, é aquele que é, cheio de amor, de alegria, e alegria, é uma decisão, é diferente de felicidade, felicidade, felicidade é estado de espírito, sei lá o que que é, alegria é o medicino, por isso que Paulo diz, alegrai-vos o Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, está passando por problema, alegre-se do Senhor, está passando por dificuldade, alegre-se do Senhor, por quê? porque a alegria do Senhor, é a nossa força, alegria, paz, a bispa falou hoje, pregando de manhã, que ela quer ser a pessoa, que quando chega, as pessoas sentem paz, nossa, eu quero isso também para mim, você não quer não irmãos, chegar no lugar, e, chegou, o Fábio, meu Deus, lá vem confusão, Deus me livre, eu quero chegar no lugar, a pessoa sentir paz, eu quero que ela chegue no lugar, às vezes, alguém encontra com a gente, no avião, né, várias vezes, está aqui, com o nó, ah, o bicho está aqui, agora esse avião não cai, às vezes eu penso, eu quero ter a confiança, dessa pessoa, paz, ser um agente de paz, você está entendendo irmãos, até porque, bem-aventurados, são os pacificadores, porque eles serão chamados, filhos de Deus, paciência, eita, esse é complicado irmãos, ter paciência, saber esperar, ter paciência, é lançar a ansiedade, aos pés do Senhor Jesus, dá para eu pensar nisso? Paciência, amabilidade, saber, não adianta só ter amor, saber usar o amor, bondade, ser bom segundo Deus, fidelidade, coisa séria isso, quanto mais infidelidade, mais ausência de Deus, Deus gera fidelidade, Deus gera honra, lealdade, quem está comigo, diga amém, eu vou acelerar um pouquinho, mansidão, a gente gosta, de um versículo da Bíblia, que Jesus fala, vinde a mim, todos os cristais, cansados, e sobrecarregados, e o que? eu vos aliviarei, aí a gente já fala, opa, deixa eu ir na direção dele, o que? né? está cansado, estou sobrecarregado, mas tem a continuação do texto, crente tem um problema sério, ele lê texto pela metade, e ao ler texto pela metade, ele às vezes quer cobrar a Deus pela Bíblia, mas, aí eu acho que Jesus, eu acho, Deus me perdoe se eu estou falando bobagem, às vezes Deus olha para a gente e fala assim, mas eu não falei isso, falou Deus, está aqui, não está isso da Bíblia, não lê, porque ele continua, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, trocai o seu jugo pelo meu, o jugo é o que controla, o animal, trocai o seu jugo pelo meu, porque o meu é fardo, o meu é leve, ou seja, deixa eu controlar a sua vida, para de controlar a sua vida, e deixa que eu controle a sua vida, Jesus fala isso, e aí ele diz, aprendei de mim, está no texto, continua lá, você vai ver, aprendei de mim, que sou manso, e puro de coração, mansidão, e aí, domínio próprio, eita nós, porque veja, eu estou indo, dos dois extremos, é Deus controlar, e depois autocontrole, é saber que a pessoa, merece levar uma, e você não dá, é saber que a pessoa, merece levar um murro na cara, e você não dá, é saber que a pessoa, merece ouvir, boas, e mais boas, e algumas ruins também, e você não fala, é saber que a pessoa, vocês estão entendendo ou não? é saber que a sua reação, está até correta, numa ação que fizeram contra você, mas você vai lá e se controla, porquê? porquê que você vai se controlar, você vai se controlar, porquê seus filhos estão vendo? ok, você vai se controlar, porquê a sua esposa? ok, você vai se controlar, porquê são seus amigos, ou porquê seu nome aí, pode ficar sujo? ok, são bons motivos, mas o mais importante, eu vou me controlar, porquê isso agrada a Deus, é o fruto que agrada ao Senhor, está dando para entender irmãos? isso é ser frutífero, isso é deixar de ser estéril, e aí, alguém pode, termina, nossa, eu já passei quatro minutos, mas termina agora, aí, voltando para o Salmos 1, às vezes tem gente que fala assim, bispo, é bom demais ouvir, ele começa assim, né, quando começa a elogiar, a gente pode esperar que venha um porém aí, um mais, bispo, é bom ouvir você pregar, porque você ensina a palavra, mas às vezes é bom ter uma palavra de prosperidade, porque as pessoas querem prosperar, eu não sou contra a prosperidade que há na Bíblia, pelo contrário, eu quero na minha vida, eu sou contra a teologia da prosperidade, mas a prosperidade que há na teologia, eu quero para mim, então deixa eu dar uma palavra de prosperidade, porque no Salmos capítulo 1, que nós lemos, no verso 3, diz que aquele que é como a árvore plantada, junto a ribeiro de águas, dá o seu fruto, é frutífero, na estação apropriada, as suas folhas não murcham, eu gosto dessa frase, mesmo em época seca, em que todas as outras árvores, estão perdendo as suas folhas, as suas folhas não perdem, ele continua, ele está esbelto no Senhor, tudo quanto fizer, prosperará, a prosperidade de Deus, é aquela que está atrelada ao fruto, que agrada a Deus, a prosperidade que vem de Deus, é aquela que floresce, através do fruto correto, que é plantado, vocês estão entendendo, quer prosperar na tua vida, quer ter prosperidade, irmão, glória a Deus, você vai prosperar muito, em nome de Jesus, então seja alguém, frutífero no Senhor, porque o mais, vai ser só dinheiro, e existem pessoas, que são tão pobres, tão pobres, tão prósbures, que a única coisa, que elas têm é dinheiro, existem pessoas, que estão tão miseráveis, 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 que a única coisa, que elas têm é dinheiro, prosperidade não é só isso, prosperidade bíblica, é ter harmonia no lar, harmonia na família, é ser uma pessoa, que tem saúde, é ser uma pessoa, que se fica doente, ela enfrenta a enfermidade, com alegria e vence, ela se torna mais do que vencedor, em todas as coisas, ela é uma pessoa, que vivencia a graça, em todas as áreas, inclusive na área financeira, quer prosperar de verdade? vou te dar uma palavra, de prosperidade hoje então, quer prosperar de verdade? seja uma pessoa, que frutifica, segundo o coração de Deus, seja uma pessoa, que dá o fruto, do arrependimento, seja a pessoa, que traz o fruto, do talento, que é reproduzido, seja a pessoa, que traz o fruto, do Espírito Santo, Paz, amabilidade, amor, paciência, domínio próprio, amém?